Parece que o filme de Kimetsu no Yaiba está sendo tratado como uma das grandes apostas dos cinemas brasileiros. Apesar da complicada situação em que se encontra o nosso país por conta da pandemia, já foi revelada por um dos cinemas brasileiros a data de estreia do filme no Brasil. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor esse vídeo, eu peço galera que fique até o final do vídeo e deixe aí seu like, seu compartilhamento e também a sua inscrição aqui no canal do Bucky. Beleza? E também galera, eu peço também que vocês ativem o sininho para o YouTube estar notificando a todos vocês quando sair aqui um vídeo no canal. E galera, todos os vídeos que eu lançar aqui no canal, eu peço a ajuda de vocês também nesse vídeo para deixar o like que vai estar me ajudando bastante aí nessa meta. Beleza? A meta aí nesse vídeo é de mil likes aí e de 10 mil visualização. Eu conto aí com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem fazer isso por mim e pelo canal. E galera, quando eu bater 10 mil inscritos aí, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube independente dos seus inscritos e do seu conteúdo. É isso mesmo, então eu conto aí com a ajuda de todos vocês. Quando eu bater 10k aí, vocês vão crescer junto com o canal e eu vou estar divulgando a todos vocês. E os recados galera, o primeiro link da descrição aí vai ser um dos vídeos aí do meu canal que você vai apertar, vai entrar lá e o comentário fixado é onde vai estar o filme em Mediafire para todos vocês aí que não assistiram o filme a assistirem. Beleza? O segundo link da descrição aí é o grupo do Discord do canal do Bucky. E o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, o grupo aí só falta 7 pessoas para lotar para eu estar fazendo aí um segundo grupo. Então eu recomendo a todos vocês correr rapidinho e entrar lá no grupo e entre aspas aí garantir a sua vaga. Depois da Cinepolis e Cinemark, a rede UCI Cinemas confirmou que também irá lançar o longa metade aí nos cinemas do país. Assim como os demais concorrentes, a UCI ainda não deu uma data de estreia, mas destacou que será em maio e que a pré-venda dos ingressos começará em breve. O filme aí galera se tornou um grande sucesso de bilheteria no Japão, superando a arrecadação de A Viagem de Shihiro e ainda ostenta o título de maior bilheteria mundial da história na categoria de filme de animação japonesa, faturando aí um total de 400 milhões de dólares em todos os países que estreou. E com certeza aí galera, no Brasil não vai ser diferente. Então galera, a informação que temos aí, que no caso a UCI Cinemas De Show destacou na verdade que será em maio e que a pré-venda dos ingressos começará em breve. Então aí galera, temos aproximadamente um mês pra toda essa história entre aspas ter um fim e a gente conseguir aí assistir o filme em HD tudo perfeitinho. E galera, vocês me perguntam, Buck vai ser legendado ou dublado? Galera, por conta da demora e por várias situações, eu acredito que pelo menos as primeiras semanas vai ter aí só a disponibilidade do filme em legendado. E depois, aí digamos, em torno de um mês vai estar dublado. Mas também depende galera, de várias situações. Tanto eu recomendo as pessoas aqui do canal a assistirem a primeira temporada de Kimetsu no Yerba na Netflix. Que essas coisas, esses pequenos detalhes aí galera, ajuda bastante o anime ser dublado. Mas assim galera, muita gente, assim também como eu, pra mim tanto faz assistir dublado ou legendado. O importante é assistir o filme em uma ótima qualidade. E galera, só lembrando a todos aí, no caso, o filme seria aí o final da primeira temporada. Porque eu vejo muita gente que assiste a primeira temporada aí na Netflix ou em outra plataforma de streamer e já vem me perguntar aí quando é que vai sair a segunda temporada, sendo que a pessoa nem viu o filme. Galera, o filme, no caso, é o final da primeira temporada. E a segunda temporada, obviamente, ela vem aí depois do filme. E assim que sair o filme, galera, tiver em cartaz, eu já vou estar anunciando aqui no canal. E assim também, quando tiver a segunda temporada, eu vou estar também anunciando aí no canal. Por isso que eu peço a vocês ativar o sininho. Porque todas as novidades aí galera de Kimetsu no Yaiba, eu trago aqui no canal. E só respondendo a pergunta aí de um inscrito, é que na verdade o filme de Kimetsu no Yaiba só vai vir aí, no caso, digamos, entre aspas, perfeito, primeiramente nos cinemas. Não vai vir em nenhuma plataforma de streamer primeiro, será nos cinemas. Só respondendo aí a pergunta desse inscrito. Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi rápido, foi informativo. Só para deixar aí vocês mais atentos aí em relação ao filme de Kimetsu no Yaiba. Peço a todos vocês, galera, para deixar um comentário aí. Qual a sua expectativa para assistir aí o filme em HD, legendado, dublado, tudo perfeitinho. Deixa aí nos comentários qual é a sua expectativa. Pode ser em nota, ó, a minha expectativa é mil, é dez, é um milhão. Enfim, deixa aí seu comentário. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.